Olá, pessoal! Hoje eu tô pra mais um vídeo de Roblox, junto com meu pai. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas, big boy. E eu sou o Léo, big boy. Vamos, papai, escapar da Gweny? Vamos. Agora é o Rosa. Tchauzinho, eu vou. Foi no Rosa? A Gweny! A Gweny! Sai! 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 Nossa, me pegou de cara, meu. Você conseguiu fugir? Vou ir. Nossa. Nossa. Você morreu? Morri em cima. Vamos de novo no Rosa? Nossa. Meu Deus. Você vai vir também no Rosa também? Vamos lá. A Gweny já tá aqui. A Gweny já me matou. Matou? Eu nem cheguei. Nossa, mas a gente tá nem caindo no meio da sala com ela em cima da gente, pô. Vamos, vamos, vamos. Então, a gente tem que ir pro Rosa andando. Não para de andar. Porque a pessoa, ó. Ó, consegui fugir da água. Ixi, fugir? Eu não sei nada. Corre, 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 corre. 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 Morri. Nossa, quero ver. O desafio é conseguir fugir da Gweny na ti Rosa. Vai. O desafio é fugir da Gweny no Rosa. Tem que chegar e subir na escada. Tá chegando, hein? Eu vou entrar aqui. Opa! Ai, caramba. Tem que sair, virar pra esquerda e subir a escada. Não pode falar isso. Não pode falar. Você também morreu? Morri. Nossa. Meu Deus. Eu vou tentar de novo. Você tá aí? Eu vou entrar aqui. Eu sou muito bom agora, hein? Eu vou... Agora eu tenho que ir pra esquerda aqui, ó. Cadê a Gweny? Ela foi embora? Papai Jaila tá em cima. Ai, morri. Morreu? Eu tô escondido atrás do armário aqui. Morri. Ah, quase. Papai, eu vou ir no azul. É melhor. No azul? Sim. Ah, tá bom. Vamos ver, vai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E a Gweny tá soltando. Tá bom. Ah, é que a Gweny tá lá embaixo, né? A gente chega... Cada cor daquela lá é o andar que a gente entra. Era ali, né, papai? Que a gente tava morrendo. É. Papai, cuidado, cuidado. Cadê? Eu ouviu o barulho. Cadê a Gweny? Aqui não tá. Deita. É uma menina. Que susto. Você que era a Gweny. Cadê você, filho? Ah. Vamos andando aí, procurando. Vai, vai, vai. Vai, vamos subir rápido. Eu tô procurando onde que ela tá. Pra ela pegar a gente de surpresa. Você tá onde? Eu tô aqui em cima. Você já se escondeu aí em cima? Sim. E a menina tá tomando uma bebida. Oi, papai. Vem aqui. Vamos. Tô aqui. Gweny, o fedorentá. Fedorentá. Aqui, eu entrei no quarto. Vou tirar uma soneca aqui, ó. Ô, papai, aonde que é? No quarto. Do lado do banheiro. Ela escreveu cinco dias aqui, ó. Five days. Alguém ficou preso nesse quarto aqui por cinco dias. Por quê? Não sei. Nossa. Mas a Gweny deve ser... Essa aqui é uma casa mal assombrada, né? Vamos ver outro quarto que tem aqui. Aqui, filho. Vamos ver o que tem nesse quarto aqui. Mais um quarto. Ih, quarto que tem um banheiro. Nossa, esse quarto aqui parece um labirinto. Olha, tem uma escada aqui. Você viu essa escada? Cadê? Olha aqui. Vem ver aqui, filho. Olha, tem uma escada aqui. Uma parte secreta da casa, será? Olha, tem um arco e flecha. Dá pra pegar esse? Olha, peguei, ó. Agora eu tenho um... Você viu, filho? Eu quero. Olha ali, ó. Onde que eu pego? Olha ali na parede ali, ó. Pega ali, ó. Peguei. Pegou? Não. Será que ele atira? Olha, ele atira a flecha, ó. Que legal. Eu não pego. Eu não peguei. Pega pra mim. Deixa eu ver. Ué, tem que vir aqui no armário aqui e clicar nele. Vamos ver. Pegou. Você tava com zoom muito. Você tava com muito zoom na imagem. Vamos, papai Matagani? Vamos procurar ela. Aqui tem um armário. Olha, tem um negócio aqui no armário aqui. O que será que é isso aqui em cima? Eu pensei que era uma fita, não era. Vamos pro papai lá. Ó, tem mais uma garrafa aqui. Será que a gente consegue pegar esses itens aqui pra gente ficar... Papai, a gente ficou preso, não. Olha, eu tô atrás da parede. Vem, papai, aqui. Matar. Olha, eu peguei outro negócio aqui, ó. Cog. O que é isso aqui? Olha, papai. Papai, olha lá os meus tiros. Olha, papai, meus tiros. Nossa. Olha na parede. Olha, eu peguei uma esponja, ó. Pra quê? Não sei. Agora é pra escovar a Gwen? Cadê a Gwen? Ó, eu peguei a bateria também. Qual? Peguei a bateria. Vem aqui comigo, aqui perto, aqui. Pra você ver as coisas. Cadê? Naquela sala que eu tava. Ah, tá ali em cima. Tá nessa. Eu sei, papai, onde... Que você tá. Eu sei. Eu já não sei mais nem... Olha, tem uma... O que é isso aqui? Nossa, tem um... Tem um pedaço de carne pendurado aqui. Parece um salmão. Cadê? Cadê? Cadê, papai? Não sei, filho. Você saiu andando por aí. Eu fiquei... Eu tô investigando. Achou? Achou nada. Nossa. Oi. Papai, cadê você? Eu tô numa sala. Tem muita coisa pra pegar nessa sala aqui, ó. Achei. Me achou? Cadê a Gwen? Ela tá de... Tá de... Papai, olha. Peguei a bateria. Pegou a bateria também? Hum. A Gwen, ela tá de... De mal da gente? Ela não quer matar ninguém? E eu achei a Gwen ali. Papai, papai... Olha a Gwen ali, eu vou pegar... Papai, eu vou matar. Vou matar. Papai, papai, eu vou matar. Papai, eu vou atirar a Gwen. Você achou, papai, aqui já? Papai, eu vou achar você. Achei, achei. Achei. Vixi. Ai, foge. Ai, me matou. Quem? A Gwen me matou. Cadê ela? Eu quis atirar a flecha nela. Cadê a Gwen? Ué, tá descendo as escadas aí. Descendo? Ela tava parada. Voltei de novo. Vamos ver se eu acho você. Oi. Ah, você tá aí? Você, hein, meu? Fica nesse lugarzinho escondido aí, né? Vamos lá atrás dela, meu. Eu vou pegar uma flecha também. Vamos lá, minha... Qual é ela? Ah, não. O que você quer era? Vamos lá, filho. Me leva lá. Onde que é a flecha? Não é aqui, não é? Não. Onde que era a flecha? Era aqui, ó. Me leva lá. Aqui. Vem aqui, né? Nessa porta. Aí, vai lá. É aqui, não é? Papai, espera aí. Espere aí. Eu deixo te mostrar onde que é. Não é aqui, não é? É aí. Papai, onde... Você tá falando, ó. Você tá falando baixo pra você escondar. A Gwen não te ouve? Papai, vem, papai, na sala. Pô, vem aqui, ó. É aqui que a Gwen tá, ó. Vem cá, ó. Papai, vem aqui. Vamos matar a Gwen aqui, ó. Papai, eu vou... Vem aqui, ó. Cadê você? Vem aqui, ó. Vamos pegar a Gwen aqui, ó. Vem cá. Será que a gente consegue matar a Gwen? Hum. Eu vou treinar a atirar nessa carne aqui, ó. Papai, rápido. Nossa, a gente atira pra um lado, atira... Ih, você acertou uma flecha no meu braço? Por quê? Ó. Ué, a gente atira, ó. A flecha vai pro lado, ó. Eu tô apontando pra frente, a flecha vai pro lado. E você acha que a flecha aqui, eu acho que ele é meio... Acertou uma flecha em mim aqui, ó. Deixa eu conseguir acertar uma flecha em você. Ó, tem umas flechas em você agora. Cadê? Papai, vamos lá. Vamos pegar a Gwen, a Gwen. Olha ali, olha ali, ó. Tá vendo ela subir na escada ali, ó? Cadê? 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 Olha ali, ó. Tá vendo? Não. Vem aqui, ó. Não, vô. Eu vou subir a escada. Porque eu não quero deixar ela me matar, não. Ixi. Vai. Corre. Ai, ela tá vindo. Ai, corre. Ai, pegou. Viu, papai? Não é pra... Pra deixar a Gwen te matar. A Gwen não pode matar. Ah, é? O filho, onde que você tá? Qual que é o que você tá aí? O rosa. O rosa? Tá. É o do meio. Que é difícil. Mas será que eu vou... Eu tô na mesma casa que você? Tá. Cadê você? Agora tem que subir. Subir devagarzinho. De devagarzinho. Por quê? A Gwen pode tá aí, a Gwen. Pra te matar. É você aí em cima? Sim, sou eu. Oi, filhão. Tudo bem? Papai, fica aqui em cima que ela não pode subir. Olha ela ali. Aquela ali é a Gwen? Não, olha a Gwen chegando ali atrás deles ali, ó. É aquela. É aquela. Nossa, eu vou lá ver. Eu vou lá embaixo pra ver. Não, papai. Vai morrer. Vixe, a Gwen matou aquele lá já. Viu? Ela é ral... Ih, ela tá bugada, a Gwen. Gwen bugada. Gwen bugada. Sai só a Gwen, é pedoreita. Lero, lero, lero. A Gwen não nos... Ah, tá com a porta fechada. Essa casinha aqui, o que ela tem aqui em volta? Vamos dar uma volta na casa? Olha, tem uma mão de sangue na parede ali. Você viu na janela? Sim. Será que alguém que tentou fugir? Não. É da Gwen. Ah, é da Gwen? Ah, tem um quadro bonito aqui na parede. Papai, eu vou embora, eu vou embora. Vamos, vou te seguir. A Gwen não... Não, pode subir. Ainda tá lá na porta? Ih, bugou a menina morrer. Tá todo mundo olhando pra ela? Bunda, bunda suja. Não, não pode falar isso. Ih, ó, a outra pessoa quis esconder no armário. Cadê? Aqui, ó. Cadê? Ah, tem uma menina aqui dentro, ó a mão dela aqui na janela, lá de fora do armário. Ela tem um papelzinho aqui, ó. Obrigado, uma cartinha? Obrigado. Vamos entrar, vamos entrar no armário agora. Eu entro, eu entro. Papai, deixa... Eu também tô dentro do armário também. Tô me escondido. Será que a Gwen não acha, gente? Acha. Ih, entrou três aqui no armário agora. Ai, meu Deus, socorro! Olha só a Gwen ali. Ah, vamos sair, vamos entrar de novo pra fugir da Gwen? Não tem graça isso aqui. É, a Gwen... Não sai, né? Como que faz? Tem que sair do jogo? Não, não. Tem que morrer. Tem que morrer? Vou morrer. Ô, Gwen, me mata. Morreu. Ixi, morri também. Papai, a gente vai, ó, pronto. Ah, tá. Papai, eu vou entrar de novo no azul. No azul? Pronto. Papai, agora o objetivo tem que ir só em cima. Objetivo? Objetivo o quê? Só em cima. Em cima do quê? Do andar de cima pra Gwen. A Gwen não pode subir. Ah, eu entrei no banheiro. Cadê? Aqui, ó, tem um banheiro aqui, ó. Oi? Oi? Nossa, nem me deu. Oi? Oi? Olha aqui o banheiro. Nossa, nossa. Nossa, tem um negócio preto aqui. Ah, quebraram o espelho do banheiro. Nossa, dá sete anos de azar. Eita. O que que você tá fazendo? Dois? Depois eu vou tomar um banho aqui. Vamos, vamos, rápido, rápido. Que a Gwen não me acha. E a Gwen? Cadê a Gwen? Ih, ó, tá bugado ainda lá, ó. Tá vendo? Ninguém morre aqui, ó. Morreu. É, só morre aqui e encosta lá. Desculpa. Ah! Morri. Morreu? Nossa, até uma menina com o eixo. Morreu. 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 Lucas, você não morreu, hein? É, eu não morri. O faquinha, Gwen, não me matou nenhuma. Só o papai que matou. Só o papai que morreu, né? É. Então tá bom, galera. Eu fiquei lá em cima, tranquilo. Tranquilão, né? E ele quer me... Me aproveitar pra eu morrer, né? Então beleza, galera. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, beijinho no coração. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, galera. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, tchau.